Boa tarde a todos. Não vou agradecer o convite aos organizadores, porque eu queria primeiro explicar o que a Bini está fazendo aqui. Como é que eu vim parar aqui? Eu faço parte da diretoria da Bini e cheguei tarde na reunião em que estava se discutindo o convite que foi feito para que a Bini participasse desse painel. E, quando eu cheguei tarde, já tinha um consenso praticamente fechado de que a Bini deveria estar fora dessa briga, porque, na verdade, todos aqui são nossos clientes. E, portanto, defender a convergência por um lado ou para o outro seria um grande problema. Como eu cheguei tarde, eu sugeri que não. Espera aí, gente. Está fechando já esse consenso? Eu acho que não. A indústria tem papel preponderante. Nós desenvolvemos as soluções. Não vou ficar fora da discussão dessa relevância. Foi a votação mais rápida que a Bini já fez. Porque, em três segundos, todos os dedos apontaram para mim e disseram que eu deveria ser o modelo dessa calça justa de uma perna só, que é estar aqui em cima, defendendo a posição da Bini nessa questão da convergência. Tudo que eu consegui negociar com os negociadores foi não sentar no meio do Pauletti e do Amadeu. Estou lá do lado de lá, com o Hélio, na Abrapeste, para não ter grandes problemas. O que a gente tem aqui é uma visão da Bini, que eu vou mostrar para vocês, com relação à questão do aperfeiçoamento do modelo. A abordagem que eu vou dar é uma abordagem mais voltada para a contribuição da indústria, para a situação atual e que a gente está vendo como perspectiva de futuro. Onde é que a gente muda esse negócio aqui? Isso aqui? Para frente? Para cá? Direita. Então, vou falar o primeiro exemplo de inovação do celular, que é o papel da indústria nessa questão. A indústria celular é a indústria de móvel edete hoje. Vou começar por ela, vou mostrar outras inovações e contribuições que nós fizemos. Mas essa é uma invenção de 1947, não é nada recente. E o que vocês veem aí é o primeiro equipamento celular que o Beolev desenvolveu como conceito. Em 1900, é uma Herb. Na verdade, não é uma Herb, isso é um telefone celular. Estou me corrigindo aqui. Esse é um telefone celular, em que vocês observam aqui, aqui, a antena, aqui os transceptores, e o resto no carro deve ser a bateria. Então, esse é um conceito que a gente está trazendo, e para mostrar que hoje, essa inovação de 1947, é o que propiciou o Brasil da Ojo, com 70 milhões de terminais móveis em serviço. Há outras inovações relevantes e importantes. Eu queria mostrar esses slides, que começam com a disponibilização do telefone em 1876. Vou usar um telefone móvel aqui também, vai virar para cá. O primeiro computador digital, em 1939. Em 1947, está lá a Herb, o telefone celular e o transistor, foram duas inovações que aconteceram no mesmo período, em 1947, e ambas muito relevantes, porque, se não fossem concomitantes, a gente não teria que ter como ter 70 milhões de terminais nesse tamanho, lembrando como é que era o celular em 1947. 54, a célula solar, 58, o laser, para comunicação, e 62, os satélites, para comunicações, 69, a linguagem operacional Unix, que, posteriormente, a AT&T, no caso, a Lucent, abriu parte do código, que se transformou no Linux hoje. 88, o celular digital, 89, o HDTV, 95, estamos falando da década de 90, e daqui para frente, queria chamar a atenção para vocês, quão rápido essas inovações já fazem parte do nosso dia a dia. que essa principal mensagem desse slide é que, desde 1876, que é onde o negócio principal do Pauletti, o cash call lá, que é a telefonia fixa, voz, não é isso, Pauletti? Foi uma invenção em 1876. O teclado, o teclado, obrigado. Vou trocar o meu telefone imóvel aqui, para uma coisa mais prática. O teclado tem 70 anos, o teclado usado computadores, 70 anos foi inventado, e tem soluções sendo discutidas para isso. Então, em 1995, o Balev desenvolveu o DWDM. Hoje a gente tem indústrias nacionais, só 10 anos depois, fabricando esses equipamentos aqui no Brasil. Eu lembro da primeira vez que falaram em Bratel sobre o DWDM, o pessoal do planejamento quase me escorraçou, porque eu tenho 10 anos de Lúcia, 25 anos de indústria, mas 10 na Lúcia. Então, fui lá conversar com eles, propor o DWDM para o link Rio-São Paulo, que era o principal. Quase me bateram. Nós temos o STM-4 aqui, pô, você está louco? Era o STM-4, que se via como planejamento, como previsão de demanda futura, que a Bratel tinha naquela época. Só 10 anos que isso foi inventado. Aí depois vem o menor transistor do mundo, que foi em 97. Em 98, a gente lançou um transistor totalmente plástico, chamado transistor, que vai ser talvez o precursor das telas em papel, transistor de papel, ou papel eletrônico. Em 99, a gente lançou o primeiro roteador totalmente ótico, é um cross-connect ótico. Em 2000, a gente teve transmissão em 3.28 Tera, 20 por segundo. Foi a primeira transmissão em Tera que ocorreu no mundo. Em 2001, HLR. Quem conhece HLR no sistema celular? Está aí, é todo dia, né? O dia a dia da indústria foi inventado só em 2001. Em 2002, Blast, que é a tecnologia que está sendo desenhada, com uma tecnologia que vai viabilizar as comunicações de rádio acesso de altíssima velocidade. Só três anos. Essa arquitetura, que é a arquitetura que hoje fundamenta a especificação da UIT, X805, é a arquitetura que o BioLab desenvolveu e sugeriu para a UIT, e foi padronizada agora recentemente, para soluções de segurança em redes de última geração, de próxima geração. 2003, um allocator. Em 2004, daqui para frente, a gente vai começar a falar, em nanotecnologia. Então, se a coisa, a questão de convergência, cinco minutos, mas eu tenho, eu não preciso disso tudo, não, isso aí, porra, isso é um absurdo de tempo. É que ela está correndo, não só a frente. A questão é, há quanto tempo ela está mostrando na faixa, essa pergunta é importante. Cinco minutos eu não preciso. Então, nanotecnologia é a próxima fronteira, que está sendo desenhada, como uma fronteira que vai trazer transformações muito relevantes para a indústria como um todo. Se a gente acha que está complicado, a mensagem de alento que eu tenho que dar para vocês é que isso tende a piorar e muito. Se a gente não está entendendo muito bem para onde a coisa vai, como é que essas coisas vão se dar, eu vou rapidamente passar, passa o PDF, por favor, o material que eu vou deixar, eu já deixei com os organizadores, o material que eu fui pesquisar para tentar entender o que eu ia trazer para vocês aqui, para vocês tentarem ver o que a indústria está fazendo. Aliás, dentro desse painel, Pauletti, Pauletti, um amigo da AbraFix, AbraSat, AbraSat, Abta, todas as soluções que viabilizam o negócio de vocês, foi desenvolvida pela indústria. Então, foi a indústria que inventou a comunicação de satélite, inventou a telefonia. Então, é da indústria que sai o que viabiliza o que hoje é o negócio de vocês. Então, tem aqui o que a gente chama de tecnologias disruptivas e tecnologias de transformação. Eu vou entrar em detalhes aqui, te explicar o que é. Vai passando, por favor, próximo slide. Só para dar uma visão, dá para passar para baixo, por favor? Mais um. As transformações estão sendo previstas, sua apresentação, o presidente do Bell Labs, no setor de telecomunicações. Mais um, por favor. Está em inglês, porque o material original foi feito em um congresso de nanotecnologia lá em New Jersey. O que está se pensando em termos de telefonia celular? Aquele telefone que era um carro, está se discutindo, mais um slide, colocá-lo dentro do corpo da pessoa, embaixo da pele, por exemplo. Mais um slide. Em que as redes seriam, fundamentalmente, uma grande nuvem de sensores, microsensores nanotecnológicos, conectados a uma infraestrutura de qualquer tipo de serviço para ser prestado. Mais um. Mais um. Essa arquitetura de GMS. O que eu quero mostrar é o próximo. Então, esse é o conceito do cell phone no futuro. Microfones, no ar, no nanotecnologia. Sensores avançados. Nanobaterias, que é uma fronteira que mostra aquela grass, que eu falei com vocês, que é um conceito de nanotecnologia. Essa nanogress, é o que vai viabilizar baterias de altíssima duração. Próximo slide. Aqui, vocês veem uma célula animal. E aqui dentro, está o chip do próximo celular do futuro. Isso aqui é um chip que é um celular, que vai permitir que as pessoas tenham condição, ou animais, condições de comunicação e interação com as redes, sem importar nenhum dispositivo. Sem precisar... Estou só mostrando o seguinte. Isso aqui não é futurologia. Isso são coisas que estão sendo discutidas hoje. Então, se vocês acham o que a gente está discutindo aqui há pouco, a tendência é piorar bastante. Volta para o PowerPoint, por favor. Voltar para a apresentação? Isso. Obrigado. Então, daqui para frente, da nanotecnologia para frente, em muito menos tempo do que a gente consegue imaginar, haverá outros elementos tecnológicos, como foram todos os outros do passado, que estarão desafiando os modelos que nós estamos acostumados a lidar. Eu tenho certeza que o Pauletti gostaria muito que não houvesse tecnologias novas. Porque... Não é Pauletti. Eu não estou provocando o Pauletti, mas só para criar o clima no debate. De novo, ele é meu cliente. Uma tecnologia nova, para quem é incumbente e dominante no mercado, não é bom, pô. É ou não é? Mas é inexorável que isso vá acontecer. Alô, você não. Isso aqui é uma alegoria, na verdade, uma provocação, tempo esgotado, do que a gente acha que não deveria vir, inovação que viesse fora da indústria. Então, inovação que não vem da indústria, dá coisa desse tipo assim, como, por exemplo, esse PC não conectado, em que, obviamente, estão se falando no CAPEX para comprar o PC, mas ninguém está preocupado com o OPEX de operar, né? Quem é que troca o... Quando dá um vírus, quando dá um problema na rede, é quem que vai dar atendição para esse cara? Quer dizer, o CAPEX do PC conectado parece que está se resolvendo, parece que não é bem conectado, mas é um PC. Mas o OPEX ninguém pensou. Então, isso aqui eu recebi pela internet e achei interessante, porque é uma coisa que deve custar mais barato para operar. Próximo. Para concluir, Lia, dentro dos 10 minutos, próximo slide, eu muro aqui. Conclusões finais. A indústria tem dois papéis. Eu falo para os meus amigos aqui das associações. Nós, por um lado, nós criamos o problema, que a gente inventa as tecnologias, nós inventamos todas elas, mostrei no quadro, e, por outro lado, a gente também apresenta soluções. Então, o nosso papel aqui, que eu decidi trazer a Bini para dentro desse panel, é que nós temos essa ambiguidade. A gente, por um lado, cria o problema e, por outro, traz a solução também. Então, nós temos que participar, sim, desses painéis de debates. A Bini acredita que as políticas públicas devam ser, todas elas, indutoras de desenvolvimento e crescimento e não restritivas. É lógico que haverá pressão por parte de cada um dos atores representantes aqui das indústrias estabelecidas hoje de manter suas reservas, suas proteções de mercado. Mas eu acho que, como sociedade, como grupo, a gente tem que pensar como o que é importante para o Brasil, que é inexorável, o que a gente conhece hoje como estruturas de negócio ou de tecnologias ou de mercado ou de regulação. Quebrará? Não tenho a menor dúvida. Vai quebrar. Queiramos ou não. Por essa razão, a Bini acredita que a indústria é um ator determinante e a indústria nacional que a qual eu represento como diretor da Bini está pronta para responder às necessidades de todos os prestadores de serviços, sejam eles de conteúdo, sejam eles prestadores de telecom, rádio difusão, TV paga, informática, a maioria deles representados nessa mesa. E, por fim, a Bini pretende, sim, colaborar efetivamente com a redefinição e modernização de um modelo para o setor de comunicação do Brasil. O que está, eu particularmente, a opinião pessoal, eu acho que não é suficiente para atender às demandas atuais e muito menos às futuras que nos atropelarão numa velocidade ainda maior, cada vez mais versaladora. Aquela setinha da não tecnologia para frente, ninguém imagina o que vai vir pela frente. Mas é muito forte. E essa é a mensagem final. A convergência e a consequente transformação agressiva do setor de telecomunicações são fatores inexoráveis. E, por fim, a indústria, como eu falei anteriormente, está pronta para atender todas as cidades do setor de comunicações. Agradeço a atenção e a paciência de todos. Obrigado. 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 Obrigado.